Serão reservadas. Quando é que vocês vão casar na calada, se estrega e estrega? Emília, quando a gente casar, se estrega e se estrega, vai começar. Você descobriu alguma coisa? Descobri sim, mãe. Falei com o Sr. Lucas, a bem do lado, o papai está endividado, até o pescoço. Se envolveram com pessoas erradas, que comprou para os terrenos, pediu ingresso, mas todos os altíssimos. E os sócios fugiram, entrou com toda a dívida. Isso só pode ter sido influência de más companhias. Se alguém não tivesse feito negócio com gente que vem, vem com gente da igreja. Vem com gente da igreja. Quer filmar? Deus, você está perdido. Está filmado. Só você não deve. A gente tem que resolver isso. Eu vou dar para a Miri e eu já volto. Você e a Miri, prepare uma sopa bem quente, que nós vamos precisar. Vamos. Vamos.